E precisamos também falar de solidariedade, é, pra começar o programa a gente, né, sempre tem novidades e falar de solidariedade é sempre importante. Hoje sobre o mote, doar muda mundos e doar continuamente muda vidas. Afinal essa é a ideia do dia de doar, abraçado pelo movimento Doa Sergipe, que começa a mobilizar os cidadãos com o objetivo de promover generosidade, seja de pessoas físicas, empresas ou organizações, com um sentimento capaz de mudar o cotidiano das pessoas com ações que mostram o que é ser solidário e como é possível ser solidário. Por isso a gente recebe aqui no estúdio a coordenadora do movimento Doa Sergipe, Ula Ribeiro. Muito boa tarde, Ula. Bem-vinda aqui ao nosso programa. Como sempre, né, é muito especial falar de projetos incríveis e o Doa Sergipe é um projeto aí, uma mobilização de toda a sociedade pra um dia, né, e que pelo menos nesse dia a gente possa fazer esse movimento valer a pena, né, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas até têm ideias, planos, mas não conseguem colocar no papel. Ah, eu quero ajudar, eu quero fazer um projeto, não sei como. Então tem um dia que é um dia nacional e esse dia é um dia importante pra que a gente pare um pouquinho e faça algo pelo outro. Não é isso, Ula? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Sem dúvida, né, ter um dia pra gente mobilizar e fomentar a cultura da doação no Sergipano, no Brasileiro, isso sem dúvida é fundamental. E a gente tá aqui, né, mais uma vez agradecer o espaço pra gente falar do movimento do Sergipe e esse ano a gente vem com 12 causas, 12 organizações da nossa sociedade civil que vem, né, em busca da solidariedade nesse movimento tão lindo pelo bem e pela doação aqui no nosso estado. E isso é muito importante porque a gente sabe, né, da seriedade, do trabalho que você já desenvolve à frente da instituição, que é o GAC, Grupo de Apoio à Criança com Câncer, que inclusive sexta-feira comemorou mais de duas décadas de história, né, isso? 23 aninhos. Estamos de parabéns, né, então a gente quer celebrar os 23 anos também agradecendo a todos os nossos voluntários, parceiros, doadores, colaboradores, toda a sociedade que nos acompanha. É isso mesmo, e é importante, né, a gente falar de um trabalho sério, um trabalho que é feito com amor, né, uma instituição que já tem aí mais de duas décadas e que tem ajudado tantas famílias, né, quem pode estar mais próximo e acompanhando como eu, sabe do trabalho que vocês desenvolvem. Então, assim, todos os voluntários, todos os colaboradores, todos estão de parabéns porque, assim, o trabalho que é feito no GAC é um trabalho exemplar, com muita seriedade. E o GAC também faz parte desse movimento, né? Também, também, né, ajudar crianças com câncer através do movimento do GAC. O GAC foi pioneiro, na verdade, ele trouxe o movimento do Dia de Doar desde 2013. E em 2019, já que a gente aceitou o desafio nacional de transformar o Dia de Doar numa campanha comunitária. E aí a gente acabou convidando organizações do Estado inteiro para que participassem, unissem ao GAC nesse movimento pela cultura da doação e fortalecer o terceiro setor aqui no Estado. Então, são três anos aqui de participação juntamente com outras organizações e o GAC faz parte, como uma delas, nessa ação de mobilização e captação de doações. Sim. E falando nessas instituições, né, para quem está em casa, todo ano tem instituições, né, vem outras instituições fazerem parte do movimento. O movimento cresceu, né? Cresceu. Então, anualmente, nós fazemos um chamamento com as entidades aqui no Estado. Elas se inscrevem, passam por um processo de formulário e aí a gente acaba aceitando, né, essas organizações e elas acabam participando desse movimento. Esse ano, ano passado, nós atendemos duas cidades do interior com organizações e esse ano já são três cidades, né? Na verdade, quatro. A gente tem organizações de Itabaiana, Socorro, Lagarto e Estância. Olha que legal! Além de Aracajum, né? Além de Aracajum. Que legal! Então, vai ser algo ampliado, né? Ampliamos, ampliamos. Esse é um grande desafio nosso. E, anualmente, a gente quer essa rede crescendo. Organizações de diversos municípios, pessoas que estão em seus municípios, que podem somar a causas na sua cidade ou, então, a nível estadual, como o GAC, como a Paz. Então, são instituições que fazem o trabalho e atendem o Estado inteiro, né? E elas podem se somar. Então, o nosso desafio é esse. Cada vez mais é esse movimento crescer pela solidariedade no nosso Estado. Sim. Aí, claro, quem está em casa agora já ficou na curiosidade. Ah, eu quero participar desse movimento. Eu posso? Como? É isso que a gente quer entender. Ah, então, desde já, né? Eu faço um chamamento aqui para as pessoas, para o empresariado, né? Somarem as ações. Eu convido cada um de vocês a acompanharem as redes sociais do DOA. Porque lá a gente está, já que a gente está movimentando as entidades, são ações que se somam diariamente. Doações de alimento, material de higiene e limpeza, doações de cabelo, doação de sangue. Então, a gente está movimentando essa... Na verdade, é um calendário de ações que você já pode estar se programando. E o dia D é o dia 29 de novembro, em que a gente vai estar em diversos pontos de supermercado, shopping centers, empresas que queiram somar para abrir espaços para ações junto ao seu público de clientes e colaboradores. Então, podem se somar para essas diversas ações. E, desde já, eles podem estar acompanhando as nossas redes e se somando. Ah, eu quero ajudar uma ONG. Vai lá, participa. Já pode a DOA, que tudo soma para a gente crescer o movimento da solidariedade aqui no Estado com o Dia de Doar, que é o DOA Segipto. O Dia de Doar, qual é? Dia 29 de novembro, é o Dia D, que é o Dia de Doar. Então, até lá a gente pode, né? Isso, e pode. Está fazendo a nossa doação, estimulando a empresa que está aí, né? Ah, eu quero contribuir de alguma forma, quero colocar um ponto aqui de recebimento, né? Então, escolas, né? Da forma que puder. A gente estimula também a criança a doar. É o Dia de Doar Kids. Perfeito. E, assim, é uma grande mobilização. Nós estamos até num período de final, né? De ano letivo e, normalmente, as escolas, elas fazem gincanas escolares e, através das gincanas, vocês podem instituírem aí também, né? Universidades, empresas. Uma forma deles ajudarem. Isso mesmo. E, esse ano, também temos uma novidade, né? A gente sempre buscando pessoas que queriam somar com o voluntariado. Vamos ter um curso. Olha aí, que legal. O curso para voluntários atuarem no dia de doar. Ah, que maravilha. E aí, as inscrições estão abertas no link na bio do Insta, do Doa Sergipe. Vai acontecer dia 5 de novembro, gratuitamente. São vagas limitadas. E aí, você vai receber toda a orientação de como ser um voluntário. Doar seu tempo, né? Sim. Já que doar tempo nosso faz também uma grande diferença. Se somar nas ações no dia, ajudar uma ONG aqui, ajudar outra ali. Porque a gente sabe que existe um grande fato aí que é essencial para eles, que é a ação voluntária. Então, muitas vezes, as pessoas não estão com voluntários, com atuantes. Ou, então, não tem uma quantidade de voluntários para somar nessa grande ação. E aí, nesse curso, a gente vai estar capacitando voluntários para se somarem no dia de doar. Então, dia 5 de novembro, vai acontecer no auditório do GAC a capacitação para voluntários do dia de doar. Que legal. Olha aí, gente. Uma iniciativa incrível, né? Não tem desculpa. Ah, eu não tenho como financeiramente ajudar. Mas você pode, com o seu tempo, que também vale dinheiro, né? É precioso hoje. Muito precioso. Então, a gente pode doar da forma que a gente tiver, o que a gente tiver, seja com alimento, com material de higiene pessoal, seja de uma outra maneira, como ser voluntário, né? Passando aí por esse curso. E no dia vai ter uma programação específica? Vai ter programação específica. Vamos ter pontos, ações, né? Para a doação, campanha doação de sangue, que é tão importante também. A gente mobiliza a doação de sangue através do Hemocentros aqui de Sergipe. E também a gente tem o dia de doar pets, tá? Eu não posso esquecer de ninguém. Olha aí. E aí a causa animal está esse ano representada pela Fraternidade Pet. Que lindo. Então, doações de ração, que a gente vai também alcançar essa organização que faz um trabalho sério. Então, doações de ração também, doações de acessórios para pets. Então, gente, todas as formas de ajudar, como você puder ajudar, se soma a causa. As causas, são 12 causas que a gente vai estar contribuindo, sem dúvida. Você quer citar as instituições que estão aí, né? Claro. Participando, porque nós fazemos questão aqui, inclusive, o programa Você em Dia. Até o dia 29, nós vamos abraçar aí essa causa. Tudo que tiver de ação, você pode mandar que a gente vai estar anunciando aqui. Porque nós fazemos questão de estar junto, né? Nesse movimento, que eu estou lá do início com você, a convite. Nossa embaixadora. Então, assim, eu tenho uma honra muito grande, né? Porque eu gosto de estar junto e sempre que vocês me convidam, pela seriedade do trabalho que vocês desenvolvem, eu tenho aí uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, que a gente possa dar esse start aqui e que a gente possa estar sempre divulgando as ações, quando estiver mais próximo, falar do curso, para a gente reforçar para quem está em casa. Você é linda, né? Você abraça há muitos anos, né? A causa, causas. E o DOA, todas as vezes que eu convido, ela abraça. Então, esse ano, novamente, né, Jacque, você é a embaixadora do movimento DOA Sergipe. E, assim, somos gratos pelo carinho que você tem. Eu que agradeço, né? A confiança de vocês. E vamos falar das ONGs, né? Então, a gente tem as APAIs, né? A PAI Tabayana, a PAI Socorro, a PAI de Lagarto, o GAC, né? Que cuida de crianças com câncer. A gente tem uma ONG de instância que trabalha com esporte feminino, que é a ONG Eu Acredito. Aqui em Aracaju, a Chave do Futuro, o Projeto Ações com Amor, a Casa Santa Zita, as instituições que trabalham com mulheres, o Instituto Ágata e Mulheres de Movimento. E lá em São Cristóvão também tem o Instituto IPAVI, o Jesus Pão da Vida, que faz trabalho com crianças e adolescentes em comunidades rurais de São Cristóvão. Então, e a Fraternidade IPET. Então, são 12 causas, 12 ONGs sérias aqui do Estado, que fazem um trabalho fantástico e precisa da colaboração de toda a sociedade. Que se somem, doem também financeiramente. E a gente está com uma plataforma de doação coletiva, já que é. É uma plataforma que se chama Bora Ajudar. www.borajudar.com.br Quer doar financeiramente? Vai lá, faz a sua doação, que toda a arrecadação da plataforma vai ser distribuída entre todas as ONGs participantes. Que maravilha! É uma forma também, né, de financeiramente elas receberem, porque qualquer doação financeira para cada uma é uma soma, ajuda muito, gente. Então, quem não puder doar alimento, material, roupa, calçado, ração, doação de cabelo, sangue, pode doar financeiramente. Qualquer doação financeira é bem-vinda. Então, boraajudar.com.br É uma plataforma de arrecadação coletiva, que também é uma forma de contribuir com as ONGs. Maravilha! Então, assim, né, quero agradecer demais. As pessoas que quiserem entrar em contato também, tem o Instagram, né, do DOA, o movimento que é nacional e que Sergipe está fazendo parte aí há três anos, né, isso? Há três anos. Então, vamos reforçar o convite para quem quiser ajudar, contribuir aí e se inscrever também, né, no Instagram. Entrar em contato com vocês, tirarem dúvidas de como participar, né, isso? Isso. Então, as redes sociais, a gente tem o site do DOA, o Instagram do DOA Sergipe. E o nosso contato, que a gente também coloca à disposição para quem quer fazer alguma ação no bairro, ou na empresa, a empresa quer somar a causa, as causas, também pode estar entrando em contato, que é o 991-464-4477. 991-464-4477. Perfeito, Ula. Muito obrigada pela participação aqui em nosso programa, tá? Quero abraçar todos vocês que fazem parte desse movimento, movimento único, e que esse movimento DOA Sergipe possa tocar ainda mais as pessoas que nos anos anteriores, tá? Estaremos juntos. É uma missão aí muito especial e eu quero contar com o carinho de todos vocês. Obrigada, viu, Ula, mais uma vez. Isso. E vamos doar, vamos ajudar, porque doação transforma vidas, né, então é com, é, levando amor e solidariedade que a gente consegue fazer um pouquinho, né, e transformar mundos. Sem dúvidas, viu? É isso mesmo, o movimento DOA Sergipe, estamos juntos nessa caminhada, tá? Quero vocês junto com a gente aí, nesse movimento. Vamos lá.